E eu queria te perguntar, o título é Toda ansiedade merece um abraço, que abraço é esse? O abraço é uma metáfora, que pode ser desde o abraço concreto, que eu sou uma pessoa abracenta mesmo, concretamente, assim, eu tenho problemas às vezes. A gente é brasileiro, né? A gente pega, a gente gosta. É, mas às vezes o outro, eu vivo dando uns foras, assim, porque às vezes o outro não é abracenso. Nossa, você nem fala que eu sou o campeão disso. E aí, na hora que eu vejo, já estou lá, assim, empolerado. Beijo às pessoas. Exatamente, eu sou desse aí. Geralmente as pessoas que não são brasileiras não entendem muito essa linguagem da coisa do beijo, chegar beijando. Isso, então, esse abraço, ele tem essa intenção de ser uma metáfora, um desenho, do que eu acho que deva ser o tratamento para a ansiedade. Porque, quando eu recebi o convite para escrever esse livro, eu fui ler o que estava escrito sobre a ansiedade para o público comum. E, no geral, eram livros que prescreviam tratamentos individuais para a ansiedade. Faça seu mindfulness, faça seu yoga, tome seu remédio, sempre o seu. E eu achei isso um contrassenso cultural, porque nós somos um planeta ansioso, nós somos o país mais ansioso do planeta. Então, como é que a gente dissocia um problema que é cultural, que está provocando isso nas pessoas, e transforma o tratamento desse problema num tratamento privado, privativo, singularizado para cada pessoa? É claro que cada um de nós habita um corpo, eu quero entender que as pessoas possam compreender o que eu estou dizendo aqui. É claro que cada um de nós tem um corpo, tem um funcionamento, a gente precisa fazer a leitura de si, está tudo certo. Acontece que, na nossa cultura, a ansiedade, ela vem sendo tratada como um desvão, assim, como uma coisa que te envergonha. Exato. E a vergonha, ela é um afeto inibitório, ela faz a gente se encastelar, ela faz a gente se fechar. Então, esse livro é um convite, eu digo aí, para a gente retirar a ansiedade da caverna da solidão. Sim. Porque esse encastelamento que a gente faz pela vergonha, pela culpa, pelo medo do olhar do outro, o que o outro vai achar quando ele perceber que eu sou ansioso, quando ele perceber que eu não estou suficientemente equilibrado como eu deveria ser. Exato, eu estou vulnerável. Como eu estou vulnerável, estou exposto. Eu acho que a gente quebra esse pacto social que só gera adoecimento, a gente quebra esse pacto adoecedor através do abraço. O abraço, então, é essa acolhida para a ansiedade do outro, né? É um reconhecimento. Olha, está tudo bem você ser uma pessoa ansiosa. Está tudo bem. Tem ambiente para isso. Vamos cuidar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E existe uma cultura que está produzindo isso. Esse livro é sobre essa condição. Ele não é um livro sobre ansiedade do ponto de vista psiquiátrico, patológico. Então, embora eu fale disso também, mas ele é sobretudo de um tempo que produz ansiedade. Exato. De uma cultura que produz ansiedade. Sim. Em todos os corpos. Sim. Em cada corpo de uma maneira diferente, porque não é a mesma coisa ser um corpo que pode ser alvejado por uma bala no meio de uma favela, ser um corpo que pode ser morto por um feminicídio, ser um corpo que pode ser morto por um crime homofóbico. Então, existem ansiedades culturais diferentes, sociais diferentes, que vão deixando a gente em camadas mais vulneráveis. Então, a ansiedade não é igual para ninguém. Mas, culturalmente, nós temos um funcionamento acelerado, intenso, produtivista, o tempo inteiro cobrando da gente. Isso deixa a gente nesse estado. A gente merece ser abraçado por isso. Totalmente. Tchau. Tchau.